E a coluna da Fábio Oliveira descobriu que a Ana Castela foi acionada na justiça por uma ação de obrigação de fazer acumulada com danos morais e materiais por uma empresária. Vamos explicar. No processo, a moça disse ser proprietária de um cavalo que foi usado supostamente sem autorização nas gravações do clipe da música Pipoco, lançado em maio de 2022 com a participação de Melody, que também é ré no caso, e do DJ Cris no beat. O animal seria utilizado exclusivamente pela empresária e pela filha dela em competições. Segundo o que consta na ação, os requeridos realizaram uma sessão de fotos e a gravação do videoclipe dessa música Pipoco lá na sede de um Aras, o local onde a autora mantinha o cavalo para a realização desses treinamentos. Durante a gravação, a Ana Castela e os outros artistas teriam se utilizado do cavalo indevidamente, ou seja, sem autorização, já que a cantora Ana Castela montou e manejou o animal de forma indevida. Segundo a autora, isso expôs o animal a condições de estresse em razão do número de pessoas e da estrutura de som e iluminação que foram usados nas gravações. Música Música Música